A Prefeitura do município de Dobrada realizou a formatura dos alunos que concluíram a pré-escola do ano letivo de 2023, avançando da educação infantil para o ensino fundamental. A cerimônia aconteceu no ginásio de esportes e contou com a presença de autoridades locais, como o prefeito Carlos Dentista, primeira-dama Renata Matos, vice-prefeito Emerson Tadeu, secretária municipal de educação, professora Janete Aparecida Cedran Ferrari, presidente da Câmara, Silvia Rossi, presidente do Conselho Tutelar, pastor Marcos Daniel, além de vereadores e familiares dos alunos formados. O evento foi marcado pela participação das famílias para comemorar o encerramento de um ciclo na vida das crianças.